Meus diretos colegas, boa tarde. Ontem tivemos mais uma eleição do Sinfaz, que transcorreu sobre um clima de harmonia, de tranquilidade e também podemos dizer de justiça e equidade. Os nossos colegas em todo o Estado participaram, foram às urnas e também mandaram seus votos pelo correio. Algumas urnas já estão chegando e no próximo dia 30, aqui na sede do Sinfaz, às 14 horas, a Comissão Eleitoral irá abri-las e onde se iniciará a apuração dos votos. Nós agradecemos as duas chapas pela disponibilidade de servir à categoria de gestor fazendário. Eles colocaram seus nomes e desejamos ao vencedor, obviamente, que tenham muita sorte, que Deus os ilumine para que possam fazer também uma boa gestão. Agradeço aqui à Comissão Eleitoral, agradeço também aos mesários, ao nosso secretário, que podemos estender a todos os cargos da autoadministração, que liberaram os componentes da chapa e também dos mesários para que essa eleição fosse realizada. Muito obrigado e até a próxima.